queridos amigos a espera acabou sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal poptopia no vídeo de hoje eu vou falar sobre hitman a edição definitiva o volume 1 de um dos heróis que foi resgatado aí depois de mais de 20 anos fora de catálogo uma bom bom tempo fora de catálogo vamos dizer assim mais detalhes desta edição especial do anti-herói criado por garthiannis depois da vinheta hitman a edição de luxo volume 1 é uma hq em capa dura com cerca aqui das suas quase 400 páginas em bastante coisa essa edição ela traz aí as primeiras 16 histórias deste personagem criado pelo garthiannis lá no final dos anos 80 e nesta edição além de conhecer o tom tom monarham monarham é uma espécie de irlandês que mora em gotham city nós teremos aí a quebra de um tabu o hitman está fora de catálogo aí pelo brasil desde 1998 né não desde 2003 então mais ou menos há quase 20 anos que a gente não tem uma história deste personagem sendo republicada por aqui o que acontece agora com essa edição definitiva é um tratamento muito bem elaborado que a panini está ajudando acredito que serão cerca de quatro ou cinco volumes para cobrir toda a série do herói que inclusive é o ritmo é uma série que nos apresenta o tome monarham um assassino de aluguel meta-humano então criado pelo garthiannis com arte do john mccrea lá por idos dos anos 90 né 1993 ele estreava pela dc comics lá nos estados unidos veio chegar aqui no brasil por idos aí de 2001 2002 tem 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 algumas peculiaridades com esse título porque é um título que passou por diversas editoras a gente tem ritmo a começando a aparecer aqui a partir de 1997 segundo o guia dos quadrinhos pela editora magno mas ele chegou a sair também pela brainstorm ele chegou a sair pela nova sampa e agora finalmente ele chega pela panini e uma edição caprichadíssima que tem inclusive aqui ó no fim da edição um texto especial do kevin smith esse é um quadrinho para o leitor que gosta realmente de uma pegada do anti-herói que gosta daquele personagem mais mais livre mais liberado mais permissivo um personagem que não tem medo de ser violento de ser cínico de ser de se sujar e de pôr a mão na massa quando o assunto é caçar outros super poderosos o que a gente vê nessas 17 edições é uma licença poética do garthiannis fazendo ali aquilo que ele sabe fazer de melhor que é chacoalhar com a estrutura e com o conceito básico do que é ser super herói né o garthiannis em outros trabalhos já deixou muito claro que o lance de capa e super poderes não é aquilo que ele mais valoriza então toda vez que ele vai contar uma história que interage com os super heróis ele coloca o homem comum dando uma volta ou fazendo com que a máscara do super heróis caia a gente está vendo isso aí claramente na série The Boys onde ele conseguiu exercitar ali toda a colocar para fora todo o ódio e rancor que ele tem dos supers através da figura da figura do Billy Bruto em Hitman não, em Hitman ele consegue pelo menos nesse primeiro volume respeitar a linha onde a interação do personagem dele com o mundo dos super heróis ocorra sem que essa ironia, sem que esse ranço venha muito à tona a ponto da gente ver o Hitman atuando em Gotham em alguns momentos contra e a favor ali do Batman mas de uma forma bastante equilibrada sempre que eu estou conversando sobre um HQ eu respondo aquela pergunta Daniel, para quem você indicaria este quadrinho? eu indicaria a Hitman para o leitor maduro né para aquele cara que já leu outras obras não só de super heróis como de anti-heróis sei lá, Justiceiro, Deadpool, Spawn, o próprio The Boys do Gartiennes enfim, se você já conhece o trabalho do Gartiennes você vai ter aí um excelente material para leitura se por um acaso você como eu em algum momento nos anos 90 teve contato com uma ou outra edição de Hitman porque era difícil ter todo esse material uma vez que ele saia em diversas editoras diferentes dê uma chance se possível quando você encontrar esse título num preço acessível, numa promoção eu vou deixar o link desse título na Amazon é um título de 450 páginas, capa dura, edição de luxo hoje custa cerca de R$189,00 é o preço de capa, não é um preço barato porém, a gente sabe que muitas promoções ocorrem então talvez seja possível adquirir este que deve ser o primeiro de 4 ou 5 volumes para você ter a série finalmente completa de Hitman aqui no Brasil dito isto, este foi o Poptopia de hoje o assunto aqui é sempre falar de Bi afinal, falar de Bi é sempre muito bom se você não for inscrito, se inscreva ajude este canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma forte abraço e até a próxima e até a próxima